O topo é nosso, é nosso glória, é pela vida das mulheres, legaliza! Atenção, ao dobrar uma esquina, uma alegria, atenção menina, você vem, quantos anos você tem? Eu sou Ana Júlia, estudante secundarista do Colégio Estadual Senador Manoel Alencar de Guimarães, tenho 16 anos e estou aqui para conversar com vocês, para falar sobre as ocupações. Atenção, precisa ter olhos firmes, preste só para esta escuridão. Os colégios do Paraná e do Brasil estão pela educação, nós não estamos lá para fazer baderna, nós não estamos lá de brincadeira. Nós estamos lá por um ideal, nós estamos lá porque a gente acredita no futuro do nosso país. Esse país é nosso, vai ser dos meus filhos, vai ser dos filhos dos meus filhos e eu me preocupo com esse país. E nós estamos lá porque nós nos preocupamos com esse país. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino maravilhoso, atenção para o refrão, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino maravilhoso, atenção para o refrão. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Atenção, para as janelas no alto, atenção para o refrão, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Atenção, tudo é perigoso, atenção para o refrão, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Nosso direito vem, nosso direito vem, nosso direito vem, se não vir nosso direito o Brasil perde também. Nosso direito vem, nosso direito vem, nosso direito vem, se não vir nosso direito o Brasil perde também. Pato é livre, venceremos! Pato é livre, venceremos! Pato é livre, venceremos! Pato é livre, venceremos!